Bom, mais uma ídia e essa aqui vai ser a quarta que vocês podem perder, é claro. Só que eu tenho uma proposta, cara. Eu descobri que no meio dessa tripulação tem uma joia rara, tá ligado? Que vocês não tão sabendo lapidar. Uma pessoa um pouco... É o Brine. Exatamente, é o Brine. Então, eu tenho uma proposta. Eu dou... Eu, junto com a minha tripulação, né, a gente concorda aqui, de encareciosamente... Sei lá como é que você fala essa merda, essa palavra. É muito difícil falar essa bola. Encarecidamente. É, exatamente, boa. Encarecidamente, obrigado, obrigado, Crazy. Mas foi isso que eu falei, cara. Você falou... Só que você não tá com moral. Você deu a tripulação. Você deu a tripulação. Você é o comandante afundado, mano. Você morreu de Iê. Então, olha só. Eu, junto com a minha tripulação, encarecidamente, a gente faz aqui uma proposta. A gente dá uma das nossas ilhas em troca do Brine ser da nossa tripulação. Não. Você vai me vender, mano? Não, não, não. Calma aí, calma aí. Deixa eu... Deixa o capitão falar, deixa o capitão falar, calma. Com tudo isso, vão os recursos que estavam naquela ilha lá. Sabe o que é legal? Ah. Toda a ilha que a gente passou, a gente deixou muito pouco recurso. Mano... A que a gente mais deixou recurso foi o fragmento de haki. Então, é útil, você não acha? Eu já tenho todos os meus haki, todo mundo aqui já tem, eu acho, né? Tem? Vocês têm um haki do rei imbuído? Não, do rei eu não tenho. Engraçado. Alguns de vocês estão com o rio aí? É, eu tô aqui. Você e o rato da sua tripulação? Eu não vi nenhum deles a rio até agora. Você não tá pensando na sua tripulação? Você tá pensando em você? Não precisa, cara, não precisa. Não precisa, cara. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Forkarmadineiros não tem. Espera aí, você tem haki do rei? Tenho. E sua tripulação tem? Tem. Quem tem? Eu tenho. Mostra aí, mostra aí. Mostra aí, haki do rei. Mostra aí. É, mano, vou ficar mostrando minhas fraki. Não, não posso. Não, porque se você quiser, você escolhe. Você quer cair pro do Luffy, pro do Flamingo, pra qual? Você quer cair? Pô do Katakuluri. É, pro do Katakuluri. Deixa o capitão falar aqui. Seguinte. Então, e aí? Eu admito que é uma proposta boa. Então, é uma ilha e todos os recursos da ilha, em troca de um membro da sua tripulação. Mas, eu não acho que... Mas o que? Sua tripulação tem um membro a mais? Calma aí, calma aí, calma aí. Eu não acho que isso sou eu que decido. Exatamente. Ah, tá. Ah, tá. Isso, beleza, então isso vem dele. Isso é parte dele. Se ele quiser ir, é a escolha dele. E aí, Brian? Bom, eu acho que não tão te valorizando como você deveria ter sido valorizado. Brian, esse cara é um episódio, não cai não. Não, calma, eu posso falar diretamente com o Brian, já que vocês deixaram? Deixa primeiro eu falar, depois o capitão dele fala. Olha, é o seguinte, Brian. Você é um cara que pegou uma gomo, conseguiu se esconder e vazou com ela por aí. Você teve que pegar recursos mineirando, Brian. Ninguém da nossa tripulação faz isso, faz? Negativo. Alguém aqui pegou XP mineirando, pelo amor de Deus, não. Pelo contrário. Eu posso falar só uma coisinha, né? Então, tipo assim, eu acho que você não tá sendo bem valorizado nas tripulações que você tá atualmente, tendo que trabalhar pros outros. Qual é o seu level, afinal, até agora? Bom, eu tô nível 4, por enquanto, por enquanto. Nossa. Eu comecei ontem. Você começou ontem, qual é o seu nível, Danit? 31, cara. Beleza. É onde tipo cai. Então, aqui a gente, todo mundo se ajuda e todo mundo explora o máximo potencial do outro. A gente pode perguntar, o seu nível é 4, né? E o seu, Drunk? O meu é 33. Opa. Nossa. Engraçado, peraí. E o seu, Ju? 22. Opa, e o seu, Kratos? 20. E o seu, Khan? 27. Olha só, Bryne, você é o que tá nível 4. Parece que você é ovelha negra na sua tripulação, hein? Ele tá tentando ir embora, Bryne. Acaba com isso aí, Khan. Ô, Bryne, ô, Bryne, qual é a sua fruta? Tô com a Kage Kage no Mi. Cadê a Gomo? Tá com ele? Tá comigo? Você tá com ela guardada ainda? É. Nossa. É melhor ainda essa informação, hein? E por que você não comeu ela antes, mano? Não deixaram? É que eu tô com fruta, pô. Não, é que eu tô com fruta. Não, é porque a gente... Eu consigo ela depois, né? Ah, tá, entendi. Então, tipo, você tá nível 4 com uma Kage Kage no Mi, não tem nenhum haki. Bom, tá feita a proposta, hein? O que você acha? Você daria tempo pra eu pensar? Não, 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 Bryne. Peraí, não. Tudo se resolve aqui agora, velho. Claro que dá tempo, a gente tá no meio da guerra, hein? Espera você sim, vamos lá. Calma aí, Bryne, eu não vou interferir em nada da sua escolha. Isso é uma escolha totalmente sua. Admita, a tripulação dele está mais forte, eu não tenho como negar isso. Assim, se você quer ir pra um lado de um cara que manipula a tripulação e faz tudo, e faz tudo, até mataria você pra ganhar, vai ser a escolha sua. Bom, eu vou deixar... Essa aí foram as palavras do seu capitão contra as minhas palavras que tem uma tripulação que tá todo mundo igual, idêntico, forte, igual. E, bom, a maioria da minha tripulação já matou a sua, mas se você quiser acreditar que eu manipulo todo mundo e mataria qualquer pessoa pra ganhar, vai lá, a decisão é sua. Qual tripulação você quer fazer parte? É a escolha sua, Bryne. Olha só, vou fazer um voto de confiança no Kahn, eu confio nele, eu acho que eu vou conseguir, não vou ficar com o Kahn. Isso! Isso! Que pena! Vai se arrepender, vai se arrepender. Que pena, né, né, né? A gente valoriza a lealdade, tá bom? Que pena, né, né, né? A gente vai falar pra ele que ele vai se arrepender. Beleza, é... Tudo bem, tranquilo. É sua decisão, velho. Então, a gente esquece aquela proposta de eu te dar uma ilha e a gente vai batalhar novamente por essa ilha. Bom, Bryne, infelizmente eu tenho algo bem chato pra te falar. Boa sorte. É. Até o final eu espero que você come essa gomo, porque se você não tiver comida ela vai estar nas nossas mãos, velho. Quem na mão do Tenche? Qualquer um da nossa equipe é capacitado, diferente da Silvia. Eu acho que qualquer um da nossa equipe usaria essa gomo melhor que a sua. Até fica suave, hein, mano. Bom, amigos, vamos lá, porque hoje a gente tem mais uma ilha pra ganhar. Mais uma ilha pra nós. E, afinal, vocês guardaram os points aí de vocês, pegaram tudo que tinha naquelas outras ilhas e tal. Beleza. Nossa, você não sabe como tá meu invi, né? Mano, eu tô com três randos cartazes, velho. Seu invi tá com o quê? Beleza, agora eu sou oficialmente rancor. Isso aqui é isso aqui? Ah! Se puder me dá, se puder me dá. É porque eu tô com cartazes aqui também, eu vou farmar ele. Ô, Inê, eu posso fazer um pedido? É que eu tenho um objetivo... Ô, verdade. Alguém, algum de quem tiver randos cartazes vai me dropar, cara, porque hoje eu tenho um objetivo bem grande, tá ligado? Me manda tudo. O Tenchi comprou tudo antes da gente sair. Boa, boa, Tenchi. Pensou bem, velho. Então, é, a gente juntou todo o dinheiro e deixou pro Tenchi, aí o Tenchi comprou tudo. Mano, alguém quer fazer o Enel? Ah, ô, ô, do Enel? Eu não preciso... Mas é uma fruta interessante pra quem quiser comer. Mas ela é uma fruta muito boa pra quem quiser comer, velho. Uhum, porque ela tem um modo que vai dar 5 de força. Ô, Crazy, quantos points up acumulados você tem? Ó, eu tenho 9, só que eu ainda não peio, tá ligado? Porque eu fui ajudando o Granit. Não, não, então não precisa, então não precisa. Ó, ô, Tenchi, toma isso aqui, tá? Pra vocês conseguirem pegar recursos pra vocês, toma isso aqui. Uh! Pra vocês conseguirem pegar mais recursos pra vocês. Eu e o Tecivi... Bom, o Tecivi tá com um bagulho aqui, ele tá colocando esse negócio aqui. Eu e o Tecivi, a gente vai atrás de usar esses random cartazes aí. Esse cara de lição não, esses cartazes se deram pra gente, porque eu preciso de pegar alguns points acumulados. Vocês vão entender qual vai ser o meu objetivo com isso. É... Ah, eu acho que eu já sei, hein, né? É óbvio, é óbvio que é aquele mesmo. Sim, tá ligado. Ô, Tenchi, se você conseguir chegar no... Achar um poligrifo que tenha o Roger, me chame. Eu tenho... É verdade. Ô, Tenchi, é o Danet que tem. Não, não, não. Não, é o Danet que tem a bússola. É o Danet, é então. Ô, Danet, tenta usar a bússola e achar um poligrifo que tenha o Roger. É o vermelho. Se você achar esse poligrifo, só me avise. Eu já vou, eu vou lá na velocidade da luz e eu tenho certeza da luz não, não tá da luz, né? Da multi. Mas eu vou lá na velocidade do Danet. Vocês querem se dividir em três hoje? Passa. Ô, Danet, quando você usar a bússola, ela basicamente vai mexer a sua visão pra direção que tá o poligrifo, então você segue na direção que sua visão apontar, tá? Tá. Então, vocês... Eu acho melhor hoje se dividir em três. O que vocês acham? Porque, tipo, o Danet procurar... A gente é cinco. Então, dividir em três grupos. Tipo, o Danet procurar o Ponegrifo, eu e o Tenshin vai juntar as coisas pro Danet não ficar pra trás e ficar forte, e você e o Tenshin faz as coisas que vocês andam fazendo. Ô, Tenshin, mano, aconteceu que eu tive problemas técnicos, cara. Nossa, hoje o servidor tá muito lagado, velho. Nossa, o Danet tá indo atrás de Ponegrifo já? Tá, olha ele aqui. Ele tá parado, eu acho que ele tá indo procurando. Cara, sabe o que eu tô precisando? Hum, o que você tá precisando? Então, eu preciso pegar uma espada. Pra isso, eu acho que eu vou derrotar o Barba Branca, velho. Barba Branca? Ô, oi, Tenshin. Oi. É... Tem um problema aqui. Qual? Tipo, vocês falaram que ela iria apontar pra onde tá, né? Sim. Tá, eu tô apertando nela aqui, ela não apontou. Clica com o botão direito, vai ver. Apertei. Não tá apontando o Ponegrifo? Nem vendo sua visão nem nada? Não, não tá apontando. Acho que é porque então não spawnou um por perto, ou porque tá muito lagado, porque hoje o servidor tá... É, não deve ter nascido. É, o servidor... Ah, tá. O servidor tá embaçado. Então, tipo, nem adianta eu pegar e ficar solo agora, tipo, pra tentar fazer a bola. Espera aparecer um Ponegrifo, mas já já você acha, porque, tipo, como tem muita gente pra cá, já já vai vir um Ponegrifo, certeza. Ah, então, suave. É. É, eu consegui umas coisas. O quê? Esses cartaz. Qual cartaz é? Consegui três. Quer olhar? Consegui dos ouro. Hum. O Big... Acho que é Big Mom. Ah, Big Mom, mas eu acho ela muito chata de lutar, não é difícil, mas ela é chata porque ela... E a Sanji? O Sanji? Pô, dá pra nós lutar contra o Zoro e o Sanji, mano. Você acha que compensa? Muito, muito. Eu tô querendo lutar, eu queria achar um Oden, tá ligado? Mas eu acho que agora eu vou lutar contra um Barba... Mano, eu acho que eu vou lutar contra o Barba Branco, o homem mais forte do mundo, né? O... É, bom. É, ele é o homem mais forte do mundo. Você acha que vale a pena eu usar a Opie Opie? Não. Não vale a pena usar a Opie? A Opie é ridícula, de ruim. Tá, porque é o único fruto que eu tenho por enquanto. É, eu não usaria a Opie, tá ligado? Eu guardaria e... Pra abrir mais o baú, tá ligado? Ah, então nice. Vou esperar, então. É, você quer aqui os cartões? Peraí, presta aí o do Zoro, que eu vou tentar pegar a espada dele. Vou trocar os três aí e você vê qual que... Então, eu vou tentar pegar só a espada, porque... Eu quero pegar duas espadas, tá ligado? Eu tenho aqui o do Barba Branca, porque se eu pegar... Putz, esse Zoro aqui é bom, ele dá a espada de 28 de dano. Se eu pegar a Bicente é GG, tá ligado? Pô, mano, alguém tem uma espada aí pra emprestar, mano? Na moral, véi. Eu tenho, eu tenho uma aqui, mas... Tô com a Tipo Katana, véi. É, porque tá complicado se eu lutar contra esse bicho sem espada, véi. Deixa eu pegar aqui a full form. Aí, deixa eu lutar contra ele. Agora eu vou dar um dano melhor. Antes eu tava sem espada. Mano, sem espada é... Eu tenho uma aqui de 13 de dano. Dá como... Pode ser, pode ser. Toma. É que eu tô... Mano, a minha espada é 7 de dano, tá ligado? Ela tá tirando todo o meu dano. Pega a minha, pega a minha. Você tá de dragon. Ó. Eu dropei a Tipo Katana aí. Aí, peguei. Toma aí. Vou lutar agora contra esse miserável. Nossa, agora olha o dano que eu dou nele. Se liga. Mano, eu peguei o catar do Luffy. Pegou o do Luffy? Sério? Mentira. Gera, o Zoro aqui já vai de boa noite, mano. Se eu não tivesse tão lagado, eu já teria levado esse Zoro antes, mano. Mas esse lag aqui tá... Hoje tá muito lag, né, velho? É, tá moendo o meu PC esse lag, mano. Tá, tá, tá complicado. Aí. Deixa eu ver se ele droppou a espada dele. Putz, ele não droppou a espada dele. Mas não tem problema, não. O esquema vai ser se nós acharmos o Odem, tá ligado? O Odem que vai ser perfeito. Ô, eu tenho dinheiro também. Dá pra comprar a espada. Tenho muito dinheiro. Só que então, eu queria ver se esse dinheiro vocês querem que eu guarde pra pegar mais fruta pra vocês. Quase? Oi. Tô amutado, velho. Eu tava falando de Odem há muito tempo pra você, velho. Sério? Você achou o Odem? É, velho. Até aqui, ó. Você consegue derrotar ele? Mano, é que eu tô sem fruta boa, velho. Tá, vou droppar essa espada. Você já tem os aqui, não tem? Por isso, o Delete também tem haki, né? Tem, eu tenho sim. Ah, você tem qual haki? Eu tenho o do armamento e o... Dá observação. Você tem o do rei? Dá observação, isso. Não, não. Do rei eu ainda não tenho. Não, nós temos que fazer o do rei agora. Eu tô quase fazendo o do rei. Só falta pegar o meu despertar. Sério? Aham, eu já faço o meu do rei. Ah, é nice. É, então. Porque eu já tenho os fragmentos certinhos. É só pegar o despertar haki do rei, que aí eu já faço. Porque eu lutei ontem, tá ligado? Eu fiquei mais na miúda. Beleza. Cara, o esquema vai ser nice começar a derrotar boss. Loucamente louco, tá ligado? Mano, eu tenho a capa aqui do marinheiro. Ah, não. Joga essa capa fora. Ah, é. Você quer que eu tente lutar na forma dragon contra esse bicho aí? Derrota ele rapidinho. Mano, eu voltei. E ninguém vai usar esse... Coisa do Luffy, não? O Luffy? Deixa aí, deixa aí. Eu vou lutar contra todos os bichos. Fica vendo. Vou lutar... O... Eu nem falo pra ficar, não? Deixa... Deixa aí. Todos os bichos. Vou derrotar todos. Pera aí. Mano, eu tô lagado. Meu Deus do céu. Calma. Eu achei que eu tinha... Eu tinha pra achar o olho do Raining. Não, eu tô lagado. Cara, eu vou derrotar aquele Odei aqui. Cadê o Odei? Meu Deus. Ah, tá aqui. Tentei, tentei. Oi, 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 oi. Tô aqui também. Apareceu o negócio pra mim. Nossa, derrotei o Odei. Ô, o Odei trompou a espada. O para não sei do que lá das contas. Olha aqui. Ah, sim. Então vai lá, mano. Tem que ir lá. Apareceu o Ponegrifo? Apareceu, apareceu. Mano, eu peguei o Odei e o laço dele. Com a minha Drago. Mano, descreve como é que ele é só pra eu fazer a boa. É um quadradão. Ou vermelho. É vermelho. Ah, tá. Sei. Ô, o que que é Nico Nico? Deixa eu ver. O que que é? Nikil, Nikil. Ah, Nikil, Nikil. É uma fruta. Não, eu sei que é uma fruta, mas... Calma aí que eu já vejo. Deixa eu matar esse Barba Branca aqui, rapaz. Meu Deus do céu. Cuidado, cuidado com o Tsunami. Cuidado com o Tsunami. Ó. Eu ativei aqui minha forma. Nossa. Mano, o Drago é muito forte, velho. O Drago é muito forte, mano. Tá maluco. Olha aqui. Beleza. Já foi o Sandy. Meu Deus, a Drago é muito forte com essa espada, mano. Eu tô sendo o rei do farm aqui. Tá, vou derrotar a Big Mom. Vamos aí. E o laço. Beleza. Cal. Tá, tem que ver antes. Nossa, meu Deus do céu. Big Mom. Pronto. Nossa Senhora. Ô, o Tensinho, eu tô muito lagado, mano. Mano, pra mim você tá de boa aqui, velho. Nossa, tá, mano. Porque... Meu Deus do céu. E eu acabei perdendo algumas coisas, cara. Eu perdi meu Diablo Jump. Mas não tem problema, não. Vou ficar mais um bom aqui. Mano, eu já farmei muito, velho. Pra mandar bem a real, tô forte. Só com esses drops aqui. O bom é que eu peguei a espada de Odeen. Barro de madeira, velho. Mano, a espada de Odeen dá 22 de dano. Barro de madeira... 22? Ah, 22 de dano. A tipo katana dá mais, não? A tipo katana? Não sei, eu devolvi. Vamos aí. Ai, tá aqui, velho. Eu tenho uma notícia meio triste pra vocês. O quê? Era apenas localizando o baú de fruta. Hum, era o verde? Ahn... Não, não era nada. Apenas era o baú de fruta. Hum, se você ver o vermelhão, você sabe abrir ponegryph? É botão direito e pular. Como assim? Tipo assim, você tem que abrir o ponegryph. Ele fica fechado. Aí você abre ele, aí vem a coisa, tá ligado? Uh, eu lembrei minha raça V2. Mano, se liga. Mano. Crazy? Olha isso daqui. Oi, tô aqui. Ó, se liga. Link V2. Olha. Olha isso. Olha. Deixa eu ver. Olha isso aqui. Uh, a Tori. Ela é uma das melhores frutas, velho. Então. Nossa. Nice. A Tori é nice. Toma aí. Luffy. Pronto. Cadê? O Ine tá aqui. Por aqui. O que será que o Ine tá? O Ine tá aqui, ó. É, deixa ele. É... Bom. Nossa, meu, que dinheiro. Eu tô com muito. Pode falar, Duned. Que droga, não apareceu nada. Tipo, muito beitado. Mano, já... Eu sei que vai aparecendo por aí, tá ligado? Os ponegryph. Porque, tipo, quando tem muitas pessoas na ilha, ele vai aparecer. Aí o que você faz? Você clica com o botão direito, tá ligado? E luta contra ele. Mano, você quer que eu leve esse... Ele é tipo um baú? Ele é... Não, ele é quadradão gigante. Ele é um quadrado gigante. Ah, tá. É, então. Um grandão? Tipo uma caixa de areia. É, aí você clica com o botão direito e pula. É, então, mas... Pô, o Ine já tá level 50, mano. O Ine já tá level 50? Aham, ele tá level 50, mano. Nossa. Eu sei só de olhar pela mão dele. Quando você fica no level 50, você pega aquilo dali. Ele tá level 50. Ele já tá dando muito dano. Sim, sim. Ele tá level 50. Agora tem o haki do rei imbuído. Né? É. Ah, mas no quesito não está forte. Eu acho que a única coisa que falta, realmente, hoje, é abrir mais baú de frutas. É o haki do rei. O Tenchi tem algum fragmento aqui, não tem? Eu acabei de colocar no baú falando isso, velho. Hum, então alguém pegou. O grafite é o meu. Ah, deve ter sido o Ine, provavelmente. Oh, tem a go... Aqui, ó. Quem tá sem fruta? Eu. A gora aí. Come a gora, pô. Você acha que vale a pena? Pô, lógico que vale a pena. É a gora. Eu coloquei o despertar do haki do rei aí no meio, mano. Que tava sobrando. Nossa senhora, eu tô... Mano, beleza. Eu vou derrotar esse lof aqui pra ver se eu pego o chapéu de palha pra vocês. Pode ser? Tá, suave. Então, come a goro. Eu recomendo você comer a goro. A goro é muito boa, mano. Nossa, tá o lof aqui. Esse lof aqui tá bem... Nossa. Tá, tô com força 5. Dá pra eu lutar sem pegar a minha forma do... Sem pegar a minha forma dragão. Não, na real, acho que eu vou pegar só por... Vai mais rápido, porque, meu Deus do céu, mano. Boa. Ainda não... Ainda não começa nada. Toma. Nossa. Tá evoluindo? Meu Deus, tá lag... Ó o lag. Tá muito lag. Tá muito, muito, muito. Nossa, olha isso. Mano, o lof voou no céu, véi. Olha isso. É, agora tá realmente muito lagado, véi. Nossa senhora, levei o lof. Peguei o chapéu de palha. Quem que é? Regen. Meu Deus, rapaziada. Voltei, mano. Quem que é chapéu de palha aqui? Nossa senhora, que lag. Mano, pior que eu não quero não. Véi, os bichos tá pulando, véi. Ô, Danish, tô aqui, ó, o chapéu de palha. Ó, Quaze. Oi. Eu comi a fênix, beleza. Ela já vem despertada? Não, você tem que fazer a raid, trocar com o do Flamingo, ó. Ué, o meu veio despertada. Não, mas isso daí é full form. Ela... Full form todo mundo pega, tá ligado? Ah, sim, entendi. Aí tem que despertar. Cara, o que eu quero fazer é meu hack da observação avançada agora. Só que falta... Falta alguns fragmentoszinhos só, véi. Acabei de derrotar o Luffy e peguei mais fragmentos, tá ligado? Tô faltando só mais alguns. Eu vou ver se o Inê tem, mano. Calma aí. Calma aí. Tem que ver, mano. Ó, perguntei se ele tem. Se ele tiver, GG. Se ele ou o T-Civit tiver. Mano, hoje o lag tá corrompendo, tá corrompendo o servidor, mano. Meu Deus do céu, mano. Muito, muito. Olha isso. Então, eu acho que eu vou... Vamos pra um pouco mais longe, véi. Tá maluco. Então tem que matar aqui o Sanji pra mim, mano? Tá complicado, véi. Tá muito lagado. Calma aí que eu já mato o Sanji aí pra você. Nossa, eu tô tentando abrir os baús. Pera. Meu Jesus amado. Nossa, olha isso. Aí. Ó lá. Já mato o Sanji aí pra você. Pronto. Pronto. Se liga. Agora eu tô inteiro. E ainda sobrou três aqui. Nossa, agora eu tô bem. Ô, Danit, a gente já vai se preparar pra fazer a sua... Deixar você forte, mano. Acho que o Danit tá aqui não, mano. Nossa senhora. Sei lá, mano. O server tá tão... E aí, todo mundo pronto? Mano, eu tô prontíssimo, véi. Eu matei o Odem. Peguei a espada de Odem. Ah, tô? Sério? Tem o laço dele aqui também comigo. Eu despertei minha raça V2. Ah, você tá com o Sulong também. É, a raça V2. Ela é muito, muito rápida. E dá força 5 e resistência 4. Vem cá, todo mundo aqui já passou do level 30, aliás? Sim, sim. Do level do Mine? Também, também. Então, beleza. Todo mundo aqui já tá com todos aqui certinho já? Aham. Eu tô com o do rei da observação do armamento. Eu tô com o do rei do Luffy, tô com o do armamento, tô com o Ryu já. E tá a observação avançada. Cadê o Danit? Ele foi atrás dos ponegrifos, ele achou um. Ainda? Ainda? Então, ele achou um e ele não soube abrir, tá ligado? Aí ele voltou atrás da gente. É, ele... Tipo, ele... Sei lá o que aconteceu, eu expliquei pra ele que tem que apertar com o botão direito e shift pra abrir os ponegrifos. Nossa, mas ainda, véi. Agora já era, mano. Gente, já anoiteceu, a gente vai ter que lutar pela ilha. Mano, eu acho que a gente tanca a batalha na nossa casa aqui, mano. E ele comeu a goro também, tá? Ele comeu a goro? Ah, ele tava... É ele ali atrás? Tem uma goro ali no Brasil. É, ele comeu a goro. Ah, ele. Ah, tá. O ponegrifo tava pra lá? O ponegrifo tava pra lá? Não, não apareceu nada. Tipo, eu perdi assim e não apareceu nada. Tá ligado? Até agora, mesmo, a bússola não me indicou nada, nenhum lugar. Ah, então não deve ter nenhum perto, então. Não deve ter nenhum próximo. Bom, vamos lá, então. Chegou a batalha pela ilha agora. Ah, boa. Cara, eu não vou nem usar a minha forma de dragão, não, mano. Eu vou... Você tá solongue já, não é? É, eu já tô muito forte. Eu não comi fruta, não. Na real. Você não comeu fruta, não? Por que você não comeu a goro? Come a goro. É, a goro tá lá no baú, tá lá no baú. Ela tem uma forma que dá 6 de força, mano. É, a goro tem o Elthor, véi, também. Tem um monte de ataque bom. Só toma cuidado pra não usar e matar os outros, tá? É, é, a goro... Os ataques pegam até em você. E se você comer a goro, cuidado. Se você ficar perto das pessoas, elas tomam dano. Aqui, ó. Toma. Tá aí, a goro. Come ela. Eu peguei uma mago pro Tecí, véi, num baú de madeira. Nossa, mago no baú de madeira? Foi que nem eu pegando a dragona de prata. Eu peguei a mago de madeira pro Tecí, véi. Dei, ele comeu a mago. Esse chão aqui é bom. Caso, tipo, tá um monte de gente em volta, se você tá de... É, eu vou. Todo mundo voa, todo mundo voa. Eu sou skypea. Ah, então GG. É, até... Não, acho que o único que não vai voar é o Dunnett. Então é o que eu consigo fazer de longe. Então, se o Bryony tiver de gomo mesmo, de G4... Olha lá, olha lá, olha lá, tem um guia ali deles. Então, se o Bryony tiver de gomo e de G4, ativa minha full form. Beleza. É o Kratos, vamos. Masha. Mano, eu tenho um bagulho que mata... Se eu tivesse com a espada certa, mataria até gomo, véi. Mas eu não tô com a espada certa. É. É, a espada do Roger. Putz, mas aí também... Quem é? Tá sozinho? Mano, por que o tipo dos caras só anda sozinho? Não, ele tá vendo a gente para a time. Nossa, tem muita gente. O cara é muito doido. O gaiola. Nossa, alguém abriu a gaiola. A gaiola? Ali na direita. Mano, apareceu uma gaiola aqui. Cuidado. Sério? Aham. Sim, sim, apareceu. Você quer que eu puxe o frente pra eles? Eu... Do hack do rei? Mano, mano, eu vou subir em cima deles, vou tacar uma meteora em cima deles. Demorou, vou deixar disparado no hack do rei. Tem que... Boa, tem que... Nossa senhora. Eles já usaram aí o... Ó, eles já estão com medo. Eles estão com medo. Eles estão correndo. Ó, tem... Tem uma... Esse aqui é o Tenshico, a Fênix? É o Tenshico. Nossa, ele agora é do outro lado. Vai matando, vai matando. Peguei. Nossa, eles estão com medo. Que dó. Eles estão correndo? Estão correndo. Eles só correram, olha lá. O Kratos... O Kratos tá tentando... Tá tentando escapar de mim usando o rei, velho. Nossa, velho. Ele tentando escapar de mim usando o rei. E ele tá de novo com a rei e ele não aprendeu a usar? Ele tá todo momento com a rei, velho. Ele não aprendeu a usar lá até agora. Ele comeu cap, cuidado. Eles estão correndo. Beleza. Ele comeu cap. Matei, já foi, já. Eu mato ele com cap. Eu mato ele com cap e sem cap, mano. Nossa senhora. Não é um problema. Não é um problema pra mim, não. O problemão tá sendo... Você pode matar o Khan? Vou matar o Khan. Não, não. Deixa eu ir contra o Khan. Vai nos outros, vai nos outros. Deixa eu ir contra o Khan. É que o meu... O meu Haki já é bem poderoso, já, mano. Aham. Vai nos lados da direita. Nossa, tá todo mundo aqui. Tá a Ju. O Kratos já foi. A Ju fugiu. O Kratos já foi. Vai fazendo a limpa. Vai fazendo a limpa. Vai fazendo a limpa. Tá, vou fazer a limpa. Deixa eu ver. Calma aí. Ah, o Khan tá comigo aqui. O Ju já era. Nossa. O Ju já foi, já? Beleza. Vai levando um por um. Ah, o Khan tá de Light. O Khan tá de Light. Nossa. O Khan tá de Light. Tem alguém atrás de mim, se pá. Mas eu já vou levar o Bryne também. Eu sou o que tá atrás de você. Tá. O Bryne já foi. Já falou, Bryne. Calma aí. Deixa eu pegar o Khan aqui. Nossa. Ele tava fazendo... Mano, eu não tô nem usando a minha fruta, cara. Caraca, o Khan tá bem forte, tá? Tem o Kratos aí, né? O Kratos vivo ali. Não. Não, o Kratos já morreu. O Kratos já foi. O Kratos já morreu. Tá faltando só o Drank. O... Falta só o... Falta só o cara. Falta o Drank. O Khan tá bem... O Khan tá bem forte com o poderzinho dele, velho. Nossa. Um raiozão. Se precisar, eu vou aí, tá ligado? Com a full forma do dragão. Ele é tanque. Não, não, não. Deixa eu ir, ele. Deixa eu ir. Demorou. Tá onde? Eu vou em busca do Drank, tá ligado? Falta só o Drank. Ué, calta só o Drank. O problema é que se eles têm fruta boa, eles correm, mano. O Bryne já morreu? Já? Eu já levei o Bryne. Nem usou o poder nenhum. Sério? Eles tão com medo. Nem um veio pra luta. Eles literalmente correram. Só fugiram. Sério? Todos. Só correram. Só correram. Caraca, que merda. Tô vendo um aqui voando. Vou ver se é o Drank. Tá faltando só o Drank. Mano, todo mundo fugiu. Mano, cadê o Drank, véi? É, cadê o Drank? Vou chamar ele pro X1. Vamos ver se assim ele vem, provocando. Será que provocando ele vem? Tô vendo aqui vocês lutando. Nossa, orra aqui do Reino. Agora o Reino. Já era, já era, já era. Agora é o Forst. Nossa, vai dar o dano agora. Agora é o Forst. Não, mas ele tá atancando bem, ele até, né? Ele tá, ele tá atancando muito bem. Ele tá teleportando também. Ele sabe jogar com a Light. Isso que eu vou... Bom, olha lá. É. Ele não tá morrendo, véi. Caraca, ele não tá morrendo. Literalmente. Ele não tá morrendo, mano. E aí, o Drank te amou. Você quer ir ou você quer que eu vou? Ah, eu vou, eu vou, mano. Ele tá me atancando muito bem, véi. Ele não tá tomando dano de nada. Caraca, eu tô batendo ele com o Arquid do Rimbuíto, mano. Ele não tá tomando dano. Cara, ele deve... Putz, se pá, ele deve ter escolhido a profissão também de médico, né? Tem essa, hein? A médica seria bem roubada. Talvez. Porque eu tô com a médica e eu não preciso nem usar a raquid da observação. Nossa! Caraca, mano. Você quer que eu vou? Ele matou o Dunnit. Ele mandou... Não, não, deixa aqui, calma. Ele tá correndo até o Jotenshi, mano. Falei doido. Eu saí de perto, pô. Tô saindo de perto, ó. O que é isso? É, os dois aqui se colidiram. Caraca, pô. Saí de perto. Mano, foi o meu e do Khan, então. Ó, só tô assistindo aí, mano. Teve embate aqui do rei. Então, sim. O foda aqui tá me deixando cego toda hora, mano. Quanto essa merda, essa light. Ele tá me rodando o piano. Ele tá tancando bastante, pô. Eu acho que agora ele já foi. Agora ele já era, agora já era. Comeu o Cap, comeu o Cap. Comeu o Cap? Comeu o Cap. Calma, eu vou prender. Prendi. Agora é só matar. Agora já era, já era. Ele que tinha parou pra comer Cap, já era ali. Mano, porque a Cap acaba nem sendo tão útil nessa Adam, véi. A Cap nessa Adam é horrível. É, então nem compensa comer Cap. Porque você vai usar os recursos. Ó, vem cá. O Drank já foi? Não, falta só o Drank. Ele me chamou pro X1. É, é. Ele me chamou na localização dele. Então, porque, tipo, eu chamei ele pra X1 e ele falou que queria o T6. Olha aqui. Será que quer que eu mato? Ele tentou me atacar, mano. Nossa. Você tá cavendo. Tá. Mano, ele dá pra me matar em dois tapas. Já era. Ele ativou forma, mas forma contra forma, tá ligado? Nossa, ele... Pior que ele não sabe nem... Foi eu. Foi eu, sim. Calma, relaxa. Meu Deus, as pessoas só pararam. Eu queria terminar logo. Já era, já era. Foi, mano. Eu queria terminar logo. Que fácil. Já era. É, já era. É que meu haki tava quase acabando. Eu queria dar o last hit. Não, tá de boa. Nossa, mano. Cara, que fácil, né, mano? Ô, que tal a gente pedir a Gomo do Brine? Ele guardou, ele não usou. Ele guardou? Guardou, não usou. Vamos, vamos até ele, então. É, vamos. Eu vou até de forma híbrida aqui por aqui. Mano, velho. A minha... Cadê ele? Deixa eu ver. Nossa. Muito bom. Olha isso. Basto, moco, raquilização. Ó, tem a Ito aqui também. Vou pegar a Ito. Tem uma Ito aí. Pega a Ito, hein. Peguei a Ito. Tá. Já deu tempo da minha... Da minha forma V2. Eu tenho que esperar ela voltar. Eu vou ficar usando o Jabo Jump. O... O Brine tá na vila. Vamos lá, vamos cobrar o que é nosso. Vamos, vamos, oxe. Pegar. Vamos cobrar o que é nosso agora. Já era. Oxe, pega a Gomo e desperta. Desperta, exatamente. Mano, dá pra me fazer um bagulho mais absurdo que eu tava pensando. Porque, bom... Mano, dá pra você usar a Gomo com o seu combo, velho. A Gomo, a Gomo... Exatamente, a Gomo com o meu combo. Ele já morreu. Já, já, né? Já, eu bato o Brine. Já era, só pegar. Ele aqui, ó. Ele aqui. Cadê? Todos já morreram? Todos já morreram. Meu Deus, mano. Os caras tão... Deita aí. Dá a Gomo, velho. Dá a Gomo, velho. É. E o Haki também, vamos tirar o Haki também. Pode ser, a gente pode arrancar o Haki dele também. É, tirar o Haki também. Não tem escolha, já era. E aí, Brine? E aí, hein? Beleza, mano? Tudo bem? Tudo. Então, o final é triste, né, velho? Não, mas calma aí. Eu tive uma ideia aqui. Calma aí, calma aí. Não, não, não tem ideia. Não, não tem ideia. Não, não, não tem ideia. Ah, calma, calma. Não, não, não tem calma. Você não tá entendendo. Por favor, me escuta. Os mais fracos são os mais fortes. Vai, fala. Não, você vai entender. Calma. Ah. Eu posso passar todas as informações no campo pra você, se você deixar ficar. Não, não, eu não quero. Não, eu prefiro a Gomo, hein, né? Eu só quero a Gomo e o Haki. A gente não quer. A gente só quer a... Cara, as informações vão ser totalmente inúteis. Vocês estão morrendo tranquilamente pra gente, mano. É, a gente só quer a Gomo e o Haki. Eu percebi que eles não se importam comigo. Tá, percebeu tarde. Percebeu tarde. Agora a gente quer a Gomo e o Haki. Menosprezou, menosprezou a gente. Vai lá, mano. Não faz eu puxar a espada. Por favor, confia em mim. Não, a Gomo e o Haki. Claro. Vamos, Brayne. A Gomo e o Haki. Ah, vai lá. Por favor, confia em mim. Não, Brayne. Vai, dá só a Gomo aí na sua mão. Solta logo. Vai, dá logo, Brayne. A Gomo e o Haki. Você não vai ter que fazer eu te puxar a espada, né, cara? A oportunidade foi aquela. Tá todo mundo aqui em volta. Vocês já perderam. A ilha é nossa. Eu quero a Gomo e o Haki. Aldo, se você deixar eu entrar. Não. Você não tem escolha, Brayne. Você não tem escolha. Mano, tá um dragão do seu lado. Eu que tô com o olho do... Do... Do Roger. Tem o tecido atrás de você com a Mago. E tem o meu zumbi também. Vai, mano. Dá logo a Gomo. E aí, Brayne. A Gomo... É, dá... E o Haki. Vamos. Você teve a chance, cara. Agora já se foi ela. Agora deixa o meu zumbi fazer o resto. Não, 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 não. Não mata ele, não. Ele já dropou o Haki. Não, o Haki não. Cadê o Haki? Cadê o Haki? Cadê o Haki, Brayne? Você tem sim. Você tem o Haki. Eu tenho o Haki sim. A gente espera voltar. Você tem o Haki do armamento. Quanto? Quanto tá de Haki? Ele desapareceu. Não, ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Porque acabou o tempo. Você tava usando ele. Ele vai voltar. Aí, tô quando voltar o droga. Ah, tá. Então... Ai, vai matar você. Pra que vai deixar esse bicho vivo, velho? Relaxa, mano. A gente pode esperar. Aí, é a braz dele. Tá aqui, tá aqui comigo. Tranquilo. Então é isso. Você escolheu o lado errado, Brayne. A gente te avisou desde o início que sua gome vai parar na nossa mão, velho. Você teve a chance. Você jogou a chance fora. Então, bom. A gente se vê. Nem de usar ela pra dar uma luta, né? Só correu e morreu. A gente pode se ver amanhã. Relaxa. E amanhã a gente vai ganhar mais uma ilha de vocês. Ao menos que vocês pensem numa ideia muito boa, né? Mas, bom. Quando você teve a chance aí de pegar o... Ô, TC. Ah, eu vou matar. Vambora, eu vou matar você e esse bicho aqui daqui a pouco, velho. Esqueci que tava a frase. Não aguento mais você com suas merdas. Eu queria fazer ele correr. Eu queria fazer ele correr. Nossa, mas aí foi visga, amigo. Ah, desculpa, 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 desculpa. Meu Deus, decílio. Ô, vamos pegar os outros baús dele. A gente já pegou os baús dele. É, vamos, vamos. Ô, o bom é que eles têm muito haki. Dá pra... Inê. Se eu te falar que falta pouco pra eu fazer o haki do rei em Buiru também. Então, a gente pode pegar os recursos que tem lá. Uhum. Você tem quantos de despertar haki do rei aí, ô Crazy? Então, eu tenho dois. Aí eu vou fazer o terceiro já. Tenho três aqui. É, vou ficar com três também. Então, vambora, vambora. Pra juntar e um fazer. Uhum. É, é isso. É, pega pra você, velho. Demorou. Beleza, vambora. A gente aproveita aqui agora o hapeco baú deles. Nossa, isso já tem muito baú. Não, eles deixaram muito baú. Eles deixaram muito baú espalhado. Não foi só um. Ah, então... Então, beleza. Eu vou indo pro topo da ilha. Eu vou indo pro fundo, que lá é na onde tava a Ju, o Brian. Eles deixaram o baú lá também. Beleza. E aí E aí E aí E aí E aí